Música Dentro da área pra bater, cruzado, tá lá dentro Gol Preparou, levantou, bola pra área, subiu o Cittadini Gol Gol O melhor para o atleta é não pintar mais os passos como esse agora para o Terence. Descendo com o Terence, o lado esquerdo, o bloco para a área, Canóbio, Canóbio, Canóbio! Gol! O erro para o negro! E claro que tem mais gol aqui na Arena, a festa na Arena e a galera vai...